Tem mais informação da área de segurança porque foi preso pela polícia civil o homem que se passava por um funcionário do DETRAN e estaria aplicando golpes em Santa Catarina. Ele dizia que tirava multas e vendia veículos de leilão. O homem chegou a entrar em contato inclusive com vários moradores aqui do Vale do Itajaí. Esta moradora de Blumenau recebeu uma mensagem no celular. O número era desconhecido e a impressão era de que a pessoa havia mandado por engano. No texto, ele se identifica como Evanildo do DETRAN e combina com o suposto amigo um esquema sigiloso. Ele diz que já retirou as multas do sistema e oferece nove motos e sete carros dos leilões. Os carros a R$ 7 mil e as motos a R$ 2 mil. Ele salienta que está vendendo na calada e também oferece carteira de motorista no valor de R$ 1.200. Por fim, ele pede para o suposto amigo arranjar uns clientes de confiança para ele. Indignada com o esquema de corrupção, a moradora procurou denunciar o caso. Eu fiquei meio assim, aí eu mostrei essa mensagem para o meu marido, daí ele disse assim para mim, assim, ó, poxa, isso aí é crime? Porque são carros que vão para leilão, né? E ele está fazendo isso? Isso é crime? Daí ele disse, denuncia. Na verdade, tudo era um golpe. A pessoa que enviava as mensagens não era funcionário do Detran. Esse suspeito aplicou vários golpes por Santa Catarina, até porque muita gente também agiu de má fé e deu dinheiro a ele para a retirada de multas ou para a compra de veículos. Detalhe, todas as negociações aconteciam assim, ó, pelo celular. Mas teve também quem fez o que a moradora de Blumenau fez e denunciou o caso à polícia. Resultado, o suspeito de cometer os crimes foi preso. O suspeito é Edenir Tomaz, de 39 anos. Ele é natural de Joinville, mas foi preso em Porto Belo. As pessoas que caíram no golpe podem responder por corrupção ativa. As investigações da Polícia Civil continuam para identificar outros suspeitos de integrar a quadrilha. Segundo o Ministério Público, a comunidade precisa ficar atenta. Afinal, os criminosos inventam todo tipo de golpe. E o estelionato tem uma curiosidade, que é um jogo psicológico, né? De alguém que é esperto e acaba aguçando a curiosidade de outro que se acha esperto, que quer levar vantagem, que quer ter um lucro fácil. E não raras as vezes, a vítima tem uma pequena pitada de desonestidade, né? Porque você pode ver que nesse tipo de golpe é alguém que está vendendo algo por um preço desproporcional, vai tirar ponto de carteira. Então, as pessoas sabem intimamente que estão fazendo uma coisa errada, mas não dominam essas fraquezas, deixam que o criminoso comece a abordagem, e aí não raramente fica tarde e acaba caindo no golpe, sofrendo prejuízo e por aí fora.